O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus. Conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 18. No texto de hoje, o rei Davi rende graças ao Senhor por todos os bens e materiais ofertados pelo povo para a construção do templo do Senhor. Agora com a idade avançada, já sabia que seu filho Salomão, seu sucessor, realizaria a obra. Fico impressionada com a maturidade espiritual de Davi. Ele não demonstra qualquer mágoa por não ter tido o privilégio de tocar a construção. Pelo contrário, vemos alguém que transborda gratidão. Ser grato significa ter memória. Observe como ele inicia seu louvor. Davi sabe como Deus cuidou do povo e como cumpriu suas promessas aos patriarcas. Davi compreendia a plenitude do Senhor além do tempo, sendo Deus do passado, do presente, do futuro e da infinitude do tempo. E não se deixou corromper pela ganância. Reconhecia que todas aquelas dádivas eram uma riqueza que vinha do Senhor e lhe dava honras. Davi compreende o privilégio de poder participar do que Deus vinha fazendo, mesmo não sendo como ele desejava. A soberania do Senhor é o som mais alto nesse texto. Em cada linha, o rei demonstra que apenas uma jornada madura de fé possibilita a uma pessoa compreensões tão profundas dos propósitos de Deus. A vida com Deus não é um jogo de lógica, mas uma grande dinâmica em grupo com várias atividades inesperadas. Em cada etapa, o Senhor se faz visto, testemunhado e glorificado por intermédio daqueles que o seguem. Finalmente, o versículo 18 serve como encorajamento. A oração de Davi é para que o povo tenha sempre um coração generoso e leal a Deus. Você já pediu ao Senhor a oportunidade de demonstrar um coração generoso e leal a Ele? Esse processo é uma construção que avança à medida que Ele trabalha o nosso caráter. Generosidade e lealdade são marcas presentes no coração daqueles que traçam a sua jornada de fé no eterno. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra 2